As hienas começam a tremer quando ouvem o rugido desse grande felino. É claro que estamos falando do maior felino das terras africanas, o leão. Leões adoram matar hienas, não para comê-las, mas para eliminar um concorrente e ter o prazer de mostrar para elas quem manda. Fora o leão, existem outros dois grandes felinos vivendo aqui, o leopardo e o guepardo. Mas será que as hienas também têm medo deles? Um leopardo costuma viver sozinho e não tem como representar um grande perigo como os leões. Na realidade, é exatamente o contrário. As hienas representam um perigo muito maior para o leopardo do que o contrário. Hienas gostam de roubar suas presas e gostam de se aproximar e atacar se tiver uma presa em disputa. Assim como nesse caso. Uma hiena estava andando em uma estrada, encontrou um leopardo deitado. Ela achou que ele estava comendo alguma presa e ficou observando. O leopardo não sabia que a hiena estava atrás dele e, quando percebeu, levou um belo de um susto que o deixou arrepiado. A hiena estava sozinha e, quando o leopardo rosnou, ela acabou correndo com medo do felino atacá-la. O que poderia ser algo bem ruim. O leopardo continuou no mesmo local, mantendo a postura, porque sabia que, se a hiena estivesse em grupo, ele poderia ser atacado e até morto. Existem casos onde grupos de hienas foram vistos matando e comendo a carne de um leopardo, embora ele já estivesse ferido em uma batalha anterior. O leopardo O leopardo